Hi, Segundos Anos, como vocês estão? I miss you! Eu estou com saudade de vocês, tá bom? Bastante, a lote, muita saudade. Ó, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender os, de novo, os pets pra fazer uma atividade, ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, a folhinha com os pets. Lembrando, pet, vem do quê? Pet shop, é loja do quê? De animais de estimação, isso, então vamos lá. O primeiro, dog, cachorro, cat, gato, birdie, passarinho, fish, puxa lá na memória, fish, peixe, rabbit, coelho, hamster, o ratinho, hamster, turtle, tartaruga, parrot, parrot, papagaio, e a snake é a cobra, snake, cobra. Qual é a atividade de hoje? Vocês vão contar a quantidade e vão marcar pra teacher. Então, vamos ver, ó. Two cats. Quantos gatos são? Vocês vão marcar lá. One dog. Quantos cachorros são? Five fishes. Quantos peixes são? Four hamsters. Quantos hamsters são? Three turtles. Quantos tartarugas? Tá? Desenhem lá no caderno e escrevam o número do lado. Escreve, então, por exemplo, lá o cachorro. One dog. Desenha um cachorro e escreve o número um. One dog, certo? Qualquer dúvida, me chama lá no message, tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Tchau.